voltamos alô audiência do Política Sem Rodeios muito bom dia dia 4 de março 8 horas 1 minuto o Política Sem Rodeios orgulhosamente volta aos seus horários toda segunda-feira toda sexta-feira 8 horas da manhã com um assunto da alta relevância trazendo informação do mundo político e um mundo político que está de cabeça para baixo então eu quero a sua participação você que já está aí nos assistindo o Adriano já está aí bom dia Adriano Oliveira, bom dia obrigado pela participação o Aloysio, meu amigo Farine olha, eu vou contar umas histórias do Farine para vocês aqui trabalhei com o Farine no Cartão Nacional nos anos 90 vocês não imaginam as histórias que eu tenho para contar do Aloysio deixa eu mandar um abraço para o Adriano, para o Alexandre para o Aloysio a galera da Ilha do Governador vamos falar de Ilha do Governador daqui a pouquinho mas vamos trazer nosso convidado daqui a pouco os comentaristas vão começar a entrar aqui ele já está conosco ele foi entrevistado aqui no Política Sem Rodeios quando eu era pré-candidato como esse programa ele é pé-quente a gente já traz agora ele como vereador eleito da cidade do Rio de Janeiro com muito orgulho a gente traz aqui o vereador Vitor Hugo muito bom dia vereador, obrigado pela sua presença bom dia, Reinaldo tudo bem? tudo bem? uma honra tê-lo aqui a sua voz está saindo um pouco tremida para mim tremida? deve ser a transmissão, né? eu não sei se é da minha recepção aqui ou a gente se falou um pouquinho antes e estava melhor agora eu não estou conseguindo é isso é que no ao vivo eu acho que estou te ouvindo bem estou te ouvindo bem pessoal, comenta aqui se vocês estão ouvindo a gente bem aqui tanto o vereador quanto eu eu estou ouvindo bem é que agora quem entra no ao vivo deve picotar mesmo a gente está 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 te ouvindo bem a gente já está aqui com o pessoal da ilha do governador a gente comentou da ilha aqui nos bastidores, né? o pessoal Adriano mandou um abraço para o Alexandre o Farine que é um grande amigo meu que conheço de outra está mandando eu deixar as histórias dele quieta então vou deixar as histórias quietas mas vereador bom dia muito obrigado pela sua presença que se eu fizesse uma saudação inicial a quem está nos assistindo bom dia a todos é um prazer estar aqui com vocês vamos tocar a vida aí acho que a gente tem que realmente falar sobre política política hoje em dia é muito importante para a gente poder estar desenvolvendo todas as ações do nosso dia a dia bom dia a todos presentes Irinaldo mais uma vez muito obrigado pelo convite e vamos em frente eu estou te ouvindo Irinaldo mas está meio robotizado ainda não sei como é que talvez eu tenha um pouco de dificuldade em algumas coisas que você vai falar aí que está um pouco tremido tá tá vamos falar eu estou tentando traduzir eu estou tentando entender um pouquinho o que você está falando porque a voz está vindo muito ruim mas eu acho que não sei se é minha recepção o Adriano está comentando que está show que na transmissão está indo bem você acha que é melhor eu sair e entrar de novo será que é melhor faz vamos fazer o teste então faz isso calma aí rapidinho o vereador vai entrar e sair de novo todo mundo está falando que está bem então fica aí até o final da entrevista que eu conto alguma história do Aloysio Farini vocês conhecem ele aí alô Ilha do Governador até o final do programa eu posso contar alguma coisa segura aí o vereador Vitor Hugo entrou vai entrar novamente porque ele não estava nos ouvindo bem e a gente faz a já voltou aqui vamos ver se melhorou agora estou te ouvindo melhorou? estou ouvindo ótimo relaxa que transmissão ao vivo é isso tem passarinho tem cachorro é tudo só que ela veio para cá na hora errada fique tranquilo transmissão ao vivo todo mundo está sabendo que a gente está ao vivo vereador vou começar então só contando um pouco da sua história que as pessoas acham que a pessoa virou vereador do dia para a noite mas tem uma construção histórica principalmente na política para chegar até o posto do vereador da cidade do Rio de Janeiro faz aí um breve resumo da sua vida política eu sou cria de Olaria é um bairro da zona norte do Rio a gente sempre trabalhou com a parte de social e aí a gente eu fui trabalhar depois com o meio ambiente e fui trabalhar numa petroquímica em Duque de Caxias e nessa petroquímica acabei conhecendo em 2006 2007 o prefeito Washington Reis ele era prefeito naquela ocasião e eu estava assumindo a presidência do polo petroquímico ali da Reduc na parte ambiental olha e aí eu aí fiz uma amizade e tudo e a gente foi mantendo contato como amigo e eu fui mantendo a minha empresa depois eu abri uma empresa de meio ambiente e fui convidado para participar do Conama ser um dos conselheiros do Conama no Ministério do Meio Ambiente e aí trabalhei no Conama durante três, quatro anos como um dos dez conselheiros aí respondendo pela parte dos municípios e aí o Washington Reis me convidou o prefeito me convidou para assumir a Secretaria de Meio Ambiente do Duque de Caxias e aí que eu acabei caindo na política porque até então sempre fui da parte técnica e na Secretaria também não deixei de ser da parte técnica porém a gente acaba tendo atuações políticas então a gente acaba ajudando um aqui um ali a gente tem as questões políticas para resolver e eu passei a gostar disso e nisso eu falei vamos embora vamos ver o que vai dar e aí fomos para tentar a eleição no Rio que apesar de eu ser trabalhar muitos anos em Caxias trabalhei na área da Redug e fui secretário de meio ambiente em Duque de Caxias eu sempre fui morador do Rio eu nunca morei em Duque de Caxias então eu falei para disputar a eleição vamos disputar no Rio vamos ver o que é para tentar ajudar a população do Rio que tem sofrido bastante principalmente com a falta de hospitais é verdade é verdade e falando nisso a gente não tem como deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas que estão entrando ao Alexandre Marques também Alexandre obrigado aí pela sua presença galera a ilha do governador eu estou vendo que está entrando em peso aqui aos pouquinhos a gente vai colocando o nome de todo mundo eu estou falando da ilha eu estou falando aqui da ilha eu moro hoje você está na ilha estou na ilha daqui a pouquinho que eu tenho agenda fora eu geralmente eu saio de casa cedo hoje eu estou segurei aí para a gente bater esse papo e daqui a pouquinho que eu tenho uma agenda 10 horas eu já tenho que estar na barra mas é eu moro na ilha eu estou na ilha eu acho que é por isso tem uma galera da ilha em peso a galera Roberto Vence também obrigado aí Roberto por estar participando com a gente vocês podem ir colocando perguntas aqui que a medida do tempo a gente tem um tempo determinado aqui com a assessoria do vereador se der tempo a gente vai colocando as perguntas e aquelas que a gente não conseguir responder aqui ao vivo a gente envia para a assessoria do vereador e ele responde depois tá bom mas vamos começar vamos falar dos projetos né vereador a gente tem uma gama de projetos que estão em andamento e a gente queria ouvir alguns projetos que já estão em andamento nós vamos falar sobre a questão das câmeras para colocar no ferro velho hoje essa matéria está veiculando muito no jornal é um transtorno imenso os cabos cortados aqui na vários cabos cortados né para roubo de fio e ferro velho muita coisa acontecendo quero falar também sobre os projetos de educação ambiental nas escolas a feira de São Cristóvão calçadão cultural de holoria nós vamos começar a falar sobre alguns projetos em andamento pelo mandato do vereador Vitor Hugo vamos começar já que a gente está falando da ilha vamos começar falando da ilha do governador vereador vamos embora a ilha do governador a gente tem um está tendo um trabalho muito intenso aqui na ilha eu consegui aprovar uma indicação legislativa para poder fazer a reforma reabrir o hospital Paulino Iverneck a ideia de reabrir o Paulino Iverneck seria a gente transformar o Paulino Iverneck no Centro Especializado da Mulher com Maternidade isso já está aprovado pelo prefeito pelo secretário de saúde Daniel Sorans e breve a gente vai ter essa novidade do Centro Especializado de Mulher com Maternidade na ilha do governador também a gente está tendo um problema na orla da ilha do governador que está desmoronando e com a ação da maré e a gente conseguiu a reforma de toda a orla da ilha do governador já está em fase de conclusão a Praia da Bandeira e vamos avançar para as outras praias aí eu consegui isso junto ao prefeito Eduardo Paz e quero agradecer aqui ao vivo ao prefeito por atender a nossa solicitação e na ilha a gente tem atuado bastante também nas comunidades no Morro do Barbante no Dendê no Guarabu a gente tem atuado também no Quebra Coco enfim a gente procura fazer a nossa parte em todos os cantinhos da ilha no Moneró mandar um abraço aqui para o meu amigo Wagner Witter também que está sempre junto conosco nessa luta pela ilha do governador figuraça Wagner Witter né Wagner é um irmãozão parceiro e um batalhador pela ilha acho que é o cara que mais defende a ilha do governador a ilha e o Fluminense né ele aí a ilha e o Fluminense quem não sabe que o Wagner é tricolor também é difícil né então mandar um abração para o Wagner que o Wagner tem sido um parceirão ele por ter muito mais experiência do que eu principalmente na região da ilha como conhecedor da ilha de ponta a ponta o Wagner tem de vez em quando ele quando tem um problema na ilha ele já me copia já me marca para a gente poder tentar ajudar trabalhar junto aí na solução o Wagner tem uma relação muito boa também com o prefeito então ele tem conseguido muitas coisas então não podia deixar de falar do Wagner aí na ilha que é uma figura importante aí para a ilha do governador então a ilha a gente tem trabalhado bastante e a ideia é realmente a gente avançar muito na ilha a ilha do governador tem cerca de 240 mil habitantes e a gente pode dizer que a ilha está abandonada estava abandonada que agora eu estou olhando por ela mas a gente tem muita coisa para fazer a gente iniciou um trabalho mas tem muita coisa para fazer porque a ilha tem uma particularidade você não passa pela ilha do governador ou você entra na ilha porque você é morador da ilha ou você não vai passar na ilha então você chega por exemplo na Tijuca você pode estou indo para o centro eu vou por dentro da Tijuca aí você vê um buraco você vê um problema você vai resolvendo a ilha se você não tiver aqui dentro para ver o problema você não vai saber quais são os problemas da ilha do governador então essa é a particularidade a gente tem trabalhado muito na ilha do governador não só a ilha a gente tem uma atuação muito boa também em Auma são regiões que eu fui criado Olaria em Auma Del Castilho Pilares Maria da Grácia Genópolis essa região a gente tem trabalhado bastante ali em Benfica nos ex-combatentes a gente tem feito um trabalho bem intenso nessas regiões O vereador vamos aproveitar que a Danube está perguntando e a gente já ia já estava na nossa pauta falar sobre o monitoramento dos ferros velhos então vamos aproveitar que entrou a pergunta da Danube Almeida bom dia sobre o monitoramento dos ferros velhos quando vai começar com quem vai fiscalizar realmente se você anda pelo Rio e aqui pela Baixada eu estou falando da Baixada aqui na Baixada esses roubos de cabos porque eu fui perguntar aqui para outras empresas por que você não pode ir ali tirar esse resto de cabo que está solto aí o cara falou assim para mim são cabos da antiga rede da Oi que era até cobre dentro então é por isso que é roubado para vender no ferro velho e o cara das outras empresas falou assim se eu vou retirar esse cabo para que a polícia passar ele vai me prender achando que sou eu que estou roubando então assim está um transtorno então é um assunto pertinente que o senhor traz sobre esse monitoramento dos ferros velhos isso a gente conseguiu aprovar a lei que faz monitoramento dos ferros velhos a gente vai ter câmeras interligadas inclusive com a central de monitoramento da prefeitura e que a polícia militar tem acesso a essas imagens o tempo todo e a gente tem essa questão das câmeras e o limite é a limitação de horários de funcionamento os ferros velhos vêm funcionando 24 horas sem necessidade então os ferros velhos só vão poder estar abertos das 6 da manhã às 21 horas eu acho que é tempo suficiente para com um pai de família que chegou do trabalho ir lá vender só latinha e não precisa estar aberto um ferro velho 2 horas da manhã 3 horas da manhã a gente tem um problema no estado não é só no Rio de Janeiro não é só na cidade um estado uma questão social além de questão social a gente tem a questão das drogas então tem muita gente muito morador de rua pessoas em situações de rua que a gente realmente também já está criando um novo projeto para cuidar disso mas essa é a questão do ferro velho a gente acredita muito que isso vai ser resolvido bem breve porque a lei já foi sancionada e já foi regulamentada então agora é questão de botar colocar em vigor usando a fiscalização da própria prefeitura para que a gente consiga fiscalizar os ferros velhos e cobrar as câmeras de monitoramento dos mesmos assunto importantíssimo esse então está respondido o Danúbia a sua pergunta Ricardo José vamos avançar vereador Deus é contigo o Farine comentando que a ilha do governador Ramos Olari em Auma na verdade a equipe do vereador atua na maioria dos bairros parabéns vereador e toda a sua equipe e tratando de um assunto que é muito caro para o vereador Vitor Hugo que é a parte ambiental a gente podia falar um pouco desse projeto das temáticas de educação ambiental nas escolas né vereador Vitor Hugo isso a gente criou esse projeto a educação ambiental eu pensei muito naquela lei que criaram para poder proibir os canudinhos de plástico o canudo plástico no comércio a gente fala do canudo plástico como se o canudo fosse o vilão da história e na verdade o canudo não é o vilão da história está faltando a educação a população pega o canudo e joga em qualquer lugar o canudo vai cair na Baía de Guanabara vai cair nos rios e o canudo vai ser um problema ambiental realmente peixes as espécies marinhas estão morrendo muitas vezes por causa desses canudos mas o canudo não é o problema a gente na verdade a gente marginalizou o canudo isso gerou até desemprego porque tem fábricas de canudos que tiveram que fechar tem gente que só fabricava canudos fábricas de plástico né e acabou gerando um desemprego acabou gerando um problema para a indústria e não é isso o objetivo do meio ambiente existe duas situações do meio ambiente existe o ambientalista radical que o cara não deixa você tirar uma folha existe as pessoas que trabalham com o meio ambiente que quer que a cidade desenvolva mas de uma forma sustentável que é o meu caso eu sou favorável do desenvolvimento da cidade desde que seja de uma forma sustentável e tem várias formas sustentáveis para a gente conduzir então a criação da temática de educação ambiental para poder esclarecer bem como é que é basicamente é isso é ensinar os pequenininhos como lidar com a questão do meio ambiente como lidar com a questão da reciclagem do depósito do lixo como é que vai fazer que separa daqui para ali por quê então é questão realmente de ensinar essas crianças a gente poder conviver melhor com o nosso planeta então se a gente tivesse já isso lá atrás a gente não teria hoje a lei proibindo o canudo plástico por exemplo e gerando uma série de desemprego e sim as pessoas colocariam o canudo no lugar certo e a gente reciclaria esses canudos e ele viraria uma fonte de energia para frente então assim eu acho que a questão da educação ambiental o foco basicamente é esse é a gente ensinar as crianças a cuidar do meio ambiente e sem ter que prejudicar por exemplo outras atividades para poder sanar algum problema de imediato é e é pertinente quando a gente vai atuar nas escolas nas escolas municipais porque a criança está em formação ali então já cresce um adulto com a consciência ambiental então acho muito pertinente quando a gente entra com algumas leis alguns programas combate ao racismo combate à intolerância religiosa consciência ambiental você tratar disso na formação né do caráter da pessoa para ele crescer com aquela consciência então eu acho de um muito pertinente tratar desse assunto levando isso para a escola vereador parabéns aí pela lei obrigado e outro assunto que a gente já está falando de escola a gente lembra já de cultura né de formação queria que você falasse um pouquinho sobre o calçadão cultural de olaria o calçadão cultural de olaria eu tenho uma ligação muito grande aí com a parte com o samba eu participei da direção da Imperatriz durante muitos anos Imperatriz da Poudinense eu fui presidente dos compositores da Imperatriz por quatro anos sempre concorria em samba enredo disputava samba tem alguns parceiros no samba como Elema Santos Altair Veloso o Niltinho Tristeza que faleceu e o Juan Espanhol também que faleceu também mas é um cara sensacional era um cara sensacional para escrever era um excelente compositor e aí a gente com a questão de eu se cria dali de olaria eu precisava realmente fazer alguma coisa para que tivesse um pouco mais de cultura ali na região então a região está precisando muito disso e aí eu passando pela rua um amigo que também foi da Imperatriz da Harmonia da Imperatriz me chamou e falou assim Vitor você já viu uma área que tem ali atrás próximo do BRT aí eu falei vamos lá ver quando cheguei era uma área enorme uma área que já estava com vários moradores de rua já tinha autoescola fazendo teste em cima da calçada e aí ele falou assim essa área aqui daria algum projeto social falei assim pô cara aí desenvolvemos ali até o Tiago me ajudou que foi esse amigo que me chamou desenvolvemos ali um calçadão cultural Niltinho Tristeza é calçadão cultural musical Niltinho Tristeza em homenagem ao Niltinho que tem várias músicas famosas como Liberdade Liberdade da Imperatriz como aquela música Tristeza por favor vai embora por isso que era Niltinho Tristeza e a gente tem morador de olaria até a morte então a gente tinha que homenagear em olaria o Niltinho e foi uma maneira de homenagear olaria tem vários blocos de carnaval olaria tem escola de samba tem Imperatriz quem é ramos mas é do lado tem a independente de olaria então seria um espaço para essas escolas de samba além de e blocos além de fazerem seus ensaios a gente colocar questões culturais ali e social como aula de ritmista escolinha de mestre sala e porta bandeira escolinha de música enfim a gente a ideia ali é a gente fazer uma questão na parte musical não só voltada para o samba mas a parte musical a gente atuar muito ali na parte de cultura musical então esse seria o objetivo do calçadão cultural musical Niltinho Tristeza poxa e que figura importante só que você falar da produção do Niltinho Tristeza você vê o tamanho da pessoa que belíssima homenagem bacana bacana falando ainda de cultura queria que você tratasse um pouco da questão da feira de São Cristóvão na gestão passada a feira de São Cristóvão foi sucateada e o vereador Vitor Hugo está com algumas ações ali para tentar trazer a feira de São Cristóvão a importância turística que ela tem né vereador isso a feira de São Cristóvão a gente chegou lá ainda na gestão passada para tentar ajudar no meio de uma pandemia os artistas passando necessidade a gente ajudando ali eu junto com o deputado federal Gutenberg Reis a gente atuou bastante ali naquela naquela parte inicial ali da da feira para a gente tentar retomar a feira e depois eu já eleito eu me reuni com a administração da feira para entender de que forma eu poderia ajudar e a gente viu que a feira estava sem apoio nenhum político ela estava largada sucateada e o medo dos feirantes era realmente da feira acabar então para evitar que a feira acabasse eu de imediato eu corri fiz uma lei que é o tombamento a gente fez o tombamento da feira de tradições nordestinas dentro do pavilhão de São Cristóvão o pavilhão já era tombado o prédio porém a feira ainda não então a gente fez esse tombamento e até para proteção da feira e dos feirantes e da cultura ali né a feira tem mais de 60 anos e ali para a cultura a feira já faz parte aí do dia a dia dos cariocas né então apesar de ser conhecida popularmente como feira dos paraíbas que seria a feira de tradição nordestinas mas a feira na verdade a feira também é dos cariocas eu por exemplo sempre frequentei ali a feira e quando eu vi a possibilidade de acabar com a feira eu falei não vamos fazer alguma coisa e a gente tombou a feira eu estou sempre junto com eles a gente tem participado do processo que agora provavelmente a feira vai entrar uma gestão nova e eu tenho participado aí com eles defendendo aí o esperante desse processo de licitação que a prefeitura está fazendo para colocar um gestor e talvez seja a solução ali da feira a feira tem uma dívida muito grande de energia elétrica de água e ele sozinho realmente estaria muito difícil de conseguir recuperar isso então com esse tombamento e com a iniciativa aí do prefeito da gente fazer de colocar uma nova gestão a gente viu uma possibilidade aí de melhorar muito ali a gestão da feira porém a gente eu estou discutindo junto aí com os feirantes que os feirantes precisam ser ouvidos não é simplesmente a prefeitura ir lá e colocar um gestor novo e a gente não saber de que forma serão tratados os feirantes que estão ali há muitos anos são muitas famílias ali então eu tenho obrigado muito nisso para que a gente mantenha aí essa tradição mas mantendo essas famílias que já vivem da feira há muitos anos atenção aí feira de São Cristóvão as novidades aí realmente precisam botar uma gestão mais profissional mas quem trabalha ali e vive da feira é que precisa realmente ser ouvido eu concordo pedir para o senhor mandar um abraço para a cidade de Carapegus o Franklin Barbosa está assistindo a gente lá de Carapegus vereador Victor Lula ô Franklin um abraço aí um abraço para todos Carapegus um abração gente é interessante quando a gente vai entrevistando secretários prefeitos vereadores das cidades a audiência daquele dia acaba ficando no programa e as pessoas sempre entram comentam e falam Carapegus passou por um processo de eleição que foi impugnado e a gente acompanhou muito lá em Carapegus a Danube está vindo com outra pergunta que esse ano a prefeitura vai fazer acontecer a semana da doação de órgãos como tem que ser não é uma pergunta esse ano a prefeitura vai fazer acontecer a semana de doação de órgãos como tem que ser com as secretarias envolvidas inclusive o vereador Vitor U tem a questão da doação de órgãos né vereador isso a gente tem uma queda aqui gente deixa ele voltar peraí acho que deu uma queda vereador vamos voltar aqui agora estou te ouvindo bem a gente já ia falar sobre isso vamos aproveitar então a Danube falando sobre a semana da doação de órgãos isso aí a gente tem uma lei que fala sobre a doação de órgãos é a semana da doação de órgãos que essa lei não é simplesmente criar a semana de doação de órgãos nós conseguimos aprovar já está sancionada a gente chama a lei que foi um programa chamado o Rio doa seus órgãos que na verdade seria a cidade do Rio de Janeiro os órgãos públicos sendo doados naquela semana para poder fazer captação de novos doadores então seria o Rio doa seus órgãos e aí a pessoa que vai por exemplo tirar um alvará lá na Secretaria de Fazenda algum funcionário naquela semana tem que abordar essa pessoa e perguntar se a pessoa é doadora de órgãos se não é se não é ou por que que não é e nesse contexto ali a gente tenta explicar a pessoa da importância da doação de órgãos e a pessoa muitas das vezes já sai dali convencida da necessidade de ser um doador de órgãos e a Prefeitura está criando um banco de doação de órgãos municipal para interligar com o nacional para que a gente aumente o número de doadores de órgãos não só no Rio de Janeiro mas em todo o estado na verdade não só na cidade do Rio de Janeiro mas em todo o estado do Rio de Janeiro e porque esses órgãos que a gente pode estar captando aqui na cidade do Rio de Janeiro ela vai servir para todo o estado então para a gente é muito importante essa lei é a semana do dia 23 a 29 de setembro e a Prefeitura já abraçou a ideia e a gente vai fazer uma ampla divulgação disso quando estiver mais perto e vamos avançar muito em relação a captação de órgãos no Rio de Janeiro que eu acho que a gente precisa salvar vidas é muito importante parabéns também pelo projeto só quem vive esse drama sente na pele o quão importante esse programa de doação de órgãos exatamente a fila a fila chega a ser eu tive um caso na equipe de trabalho recente uma pessoa que fez o transplante de fígado ficou muito tempo aguardando e infelizmente não conseguiu não conseguiu então realmente a gente tem que ampliar é uma espera desesperadora de quem está precisando da família também a pessoa fica naquela expectativa de estar chegando órgão 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 e conforme vai passando o tempo a pessoa vai desanimando ela desanima e muitas das vezes ela se entrega porque ela vê que não vai conseguir o órgão e a gente poder estar fazendo a nossa parte de convocar de orientar de fazer com que as pessoas se transformem em doadores de órgãos eu acho que isso a gente pode estar salvando muitas vidas e a gente tem só que conscientizar as pessoas então a gente a nossa lei o objetivo é esse é conscientizar e captar novos doadores de órgãos para poder a gente salvar algumas vidas pessoas que estão desesperadas aguardando por essa doação é muito importante o legislativo carioca estar atento e através do seu mandato também poder proporcionar isso para a sociedade carioca parabéns bem nós somos o programa Política Sem Rodeios nós vamos ao ar toda segunda e sexta-feira a partir das oito horas da manhã trazendo sempre um tema relevante com figuras políticas para poder somar um pouco a informação que você tem então eu queria que você que está nos assistindo aí agora compartilhasse esse vídeo vai ali no Facebook naqueles três pontinhos copiar link coloca aí no grupo de zap da sua família dos seus amigos todo mundo que gosta de discutir com política que aqui o lema do Política Sem Rodeios é aquele lema de Platão que você quem não gosta de política será governado porque gosta então não adianta você falar que não gosta de política porque algum ente político vai acabar te administrando então posicione-se o vereador a gente queria falar um pouco também sobre a questão das barreiras nas passarelas indo um pouco para a área de segurança que é tão importante hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro isso a gente vê o tempo todo não é difícil você andar pela Avenida Brasil por exemplo e ver motos cruzando as passarelas de um lado para o outro além de problemas de acidente muitas pessoas já foram atropeladas nas passarelas a gente tem um problema de assalto sem falar a dificuldade que as vezes a polícia militar tem nas principais vias quando está perseguindo uma moto e a moto cruza a passarela e o carro e a viatura não consegue ir atrás então a gente a passarela não é feita para motos então a gente criou a lei criando a barreira as barreiras para as passarelas para evitar esse cruzamento das motos tomamos cuidado para que essa barreira ela não impeça cadeirante então ela vai ter acesso a cadeirante ela só não tem espaço suficiente para uma moto passar para dar um jogo da curva da moto então vai fazer tipo um zigue-zague na entrada das passarelas algumas cidades já tem esse tipo de sistema o Rio de Janeiro ainda não tinha não tem ainda e a gente aprovou semana passada essa lei e já vai estar entrando só o sancionamento do prefeito para a gente poder já botar em vigor e sancionar e regulamentar junto a engenharia da prefeitura para ver qual é a melhor forma de fazer então breve isso vai estar também acredito que até o meado do ano a gente já esteja isso em vigor e também outro ganho porque a passarela a prioridade ali são os pedestres não tem como ficar passando moto para um lado e para o outro é isso que o Tiago Tiban está falando aqui bom dia parabéns pela lei importantíssima aprovada sobre os bloqueadores de motocicletas nas passarelas de pedestres trazendo mais segurança aos usuários Cordovil está junto aí Cordovil mandando uma saudação aí para o vereador valeu Tiago importante demais essa essa lei bem eu queria convidá-los todo mundo a aproveitar a audiência do vereador Vitor Hugo aqui todo mundo que está acompanhando ele aqui já para fazer um convite para vocês para a gente falar no nosso programa de segunda-feira às oito horas da manhã nós vamos receber aqui o Leandro Bellini que ele é secretário de cultura da fundação Sesgran Rio a gente estava abordando aqui com o vereador Vitor Hugo a importância de você trabalhar na escola a consciência da criança e a fundação Sesgran Rio está trabalhando o teatro como educação cultural então eles têm um projeto que vão nas escolas dos municípios da rede toda apresentando peças teatrais com um tema como bullying como diversidade entender a diferença do outro então nós vamos estar conversando aqui com o secretário de cultura da fundação Sesgran Rio importante órgão o Leandro Bellini então já faço um convite a todos vocês para acompanhar essa entrevista para a gente também tratar de educação e cultura pela fundação Sesgran Rio vereador Vitor Hugo eu queria agradecer demais a sua participação aqui eu sei a assessoria dele já está no pé aqui porque o homem não para ele já tem agenda tem que se deslocar então queria agradecer demais a sua participação dizer que o Política Sem Rodeis está à sua disposição como uma ferramenta o que nós fizemos aqui da visibilidade ao mandato é uma espécie de prestação de contos que o senhor está fazendo com quem o elegeu parabéns pela sua atuação conte com o nosso programa como essa ferramenta de comunicação para atingir o seu público suas considerações finais te agradeço Elinaldo muito obrigado pelo convite obrigado ao programa e o Política Sem Rodeis eu acho que é muito importante realmente a gente ter esse espaço para prestação de contas a gente está acostumado a ver a mídia só mostrando coisas ruins e a gente fica sem espaço às vezes para poder prestar contas e mostrar que a gente tem trabalhado muito pela população só para encerrar rapidinho Elinaldo só uma breve uma breve informação a gente sabe que por exemplo Duque de Caxias a gente tem um hospital do olho um hospital oftalmológico sensacional que é o hospital do olho Júlio Cano de Brito que atende hoje todo o estado referência referência com transplante de córnea cirurgia de catarata retina glaucoma enfim um monte de cirurgias e eu consegui aí fazer uma indicação para que a gente construísse o hospital do olho carioca no Rio de Janeiro a gente tem um hospital do olho a gente ainda não avançou muito em relação a isso com a prefeitura apesar do prefeito dizer que vai fazer um centro oftalmológico de referência em função da nossa indicação mas conseguimos ali junto com o apoio do prefeito de Caxias o Aston Reis dos deputados Rosenberg Reis e Gutenberg Reis nós conseguimos junto ao governador Cláudio Castro e a gente vai construir aí um hospital de referência estadual no Rio de Janeiro provavelmente vai ser no centro do Rio e a gente vai criar aí um hospital de referência para que a gente também desafogue um pouco do kit Caxias que está super lotado porque as pessoas não têm outro jeito lá além de ser de referência a pessoa também não tem outro lugar fazendo então vai todo mundo para lá é o atendimento é de qualidade todo mundo sai super feliz mas a gente precisa realmente desafogar do kit Caxias que está recebendo a carga de todo o estado do Rio de Janeiro e eu acho que a gente tem um hospital estadual desse porte na cidade do Rio próximo às barcas próximo à estação do metrô no centro é muito bom para poder ter acesso a toda a população do estado e esse será o primeiro de vários hospitais como esse que a gente vai brigar para que tenha na cidade do Rio de Janeiro muito obrigado queria agradecer ao vereador Vitor Hugo mandar um abraço para a galera da Ilha do Governador que esteja aqui com a gente Alexandre, Adriano Luiz e Farine acompanhe o Política Sem Rodeios aqui que eu vou contar coisas sobre o Luiz e o Farine e vocês nem imaginam o que ele já fez na vida continua acompanhando a gente eu vou soltando uma por vez eu queria agradecer ao Fábio Riba da assessoria do vereador Vitor Hugo por todo o carinho comigo com a produção do programa conseguir encaixar na agenda muito obrigado queria agradecer muito aí ao Fábio Riba e a toda a equipe do vereador Vitor Hugo obrigado aí obrigado Adriano obrigado gente obrigado aí todos que estão ouvindo aí até uma próxima oportunidade até logo até a próxima fica com Deus um abraço bem essa foi a entrevista com o vereador Vitor Hugo da cidade do Rio de Janeiro reforço o convite para que todos estejam aqui na segunda-feira às oito horas da manhã para a gente falar sobre o teatro nas escolas é um projeto cultural da Fundação Seis Gran Rio nós vamos já estar aqui queria agradecer a toda a galera da ilha obrigado de novo Adriano Alexandre o Aloysio o Fábio Riba obrigado por ter proporcionado aqui essa entrevista que é isso o nosso programa ele cobra de quem tem que cobrar mas está aqui para prestar serviço do mandato você que elegeu o vereador o que ele está fazendo quais são as ideias dele e o Política Sem Rodeio se propõe a isso nós voltamos na segunda-feira às oito horas da manhã tenham todos um bom final de semana e até lá tchau pessoal tchau